Você está no canal Tiago Linux, trazendo paz e luz na sua vida. Deus é o nosso protetor. Você que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus em quem eu confio. Deus livra você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele te cobre com suas asas agora e debaixo delas você está seguro nesse momento. A fidelidade de Deus te protege como um escudo. Você não tem medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não tem medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que te matam ao meio-dia. Por quê? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor, ó Deus, o seu protetor e do Altíssimo, o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. A violência não chega perto da sua casa. Deus manda nesse momento que os anjos dEle cuidem de você para protegê-lo. Aonde quer que você for, eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmaga leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz, eu salvo aqueles que me amam. Eu protejo os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. Eu estou com você nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, me dou vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador, o Criador de tudo, o Soberano. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Eu Sou. O Altíssimo é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Criador é a força da minha vida. De quem me recearei? O Criador é a força da minha vida.